O que fazer enquanto esperamos? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do livro Enquanto Isso, da Fernanda Wittwitzki. E se você tem interesse em saber mais, assiste o vídeo até o final. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mariana Amaral e por aqui você vai ver conteúdo sobre livros, leituras e vida comum. E antes de continuar, aqueles avisos que vocês já sabem, mas é muito importante lembrar, principalmente agora no comecinho do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Quando você faz isso, que é algo bem rapidinho, não custa nada, um clique e você deixa o seu like. Além de você apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, também é uma forma do YouTube compartilhar o vídeo com mais pessoas. E desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal. E ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso, assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir todos os projetos, meu dia a dia e muito mais. Tudo isso em tempo real. Se você gosta desse tipo de vídeo, de resenha, onde eu compartilho um pouco sobre a leitura e também a minha experiência, eu vou deixar uma playlist aqui em cima para você dar uma conferida depois com todos os livros que eu já mencionei aqui no canal. O livro Enquanto Isso, da autora Fernanda Wittwitzki, publicado pela Thomas Nelson Brasil, contém 144 páginas. Como podem ver, eu fiz a leitura pelo Kindle e aqui está a capa antiga, mas esse livro tem uma nova edição. Vou deixar a capa aqui. E antes de falar sobre o livro, se você não conhece a autora, eu vou deixar aqui abaixo o perfil dela no Insta para você conferir um pouco mais. Para quem não a conhece, a Fernanda é cristã, casada, escritora e mãe de três crianças. E assim, para mim, ela é referência em maternidade com propósito, em falar sobre maternidade com princípios cristãos. Esse aqui foi o primeiro livro publicado por ela. E além disso, ela tem outros livros, tanto para o público infantil, como um livro relacionado a casamento. Então, eu vou deixar aqui abaixo uma lista dos livros para você dar uma conferida depois. E ela também tem um curso sobre maternidade chamado 5%. E assim, gente, no Dia das Mães, meu primeiro Dia das Mães, eu me presenteei com esse curso. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, o melhor investimento que eu fiz para a minha vida espiritual, principalmente no período do poepério e eu sendo mãe de primeira viagem. Então, o curso dela, ele é completo, ele abrange várias áreas importantes, tanto a questão da maternidade, sobre o bebê, sobre a questão espiritual, sobre o nosso corpo físico e muito mais. E o legal é que a maioria das aulas são com convidados. Então, são com pessoas que já têm experiência em determinados assuntos. E além da aula que o convidado ministra, tem também uma aula bônus, um bate-papo com a Fernanda. E é algo assim maravilhoso demais. Detalhe, gente, eu estou aqui fazendo mó divulgação sobre ela e eu não estou recebendo nada, tá, gente? É simplesmente uma divulgação orgânica de coração, porque o que é bom a gente precisa compartilhar. E depois que eu a conheci, né, o seu perfil e do seu trabalho também, eu fui aí consumindo os seus conteúdos. Nossa, gente, eu tenho sido tão edificada. E eu acho que agora, nessa estação que eu estou vivendo da maternidade, muitas coisas que ela compartilha têm feito muito sentido para a minha vivência. Então, eu super recomendo, independente se você é mãe ou não, para estar acompanhando, porque, de fato, é uma pessoa que te impulsiona a estar mais próximo de Deus. E eu gosto bastante e me edifica muito os conteúdos. Então, eu vou deixar aqui abaixo todas as informações para você conhecê-la. Falando sobre o livro Enquanto Isso, eu tive uma certa resistência no começo de fazer essa leitura, porque eu achava que era só sobre maternidade. Porque aqui, a autora vai compartilhar um pouco sobre o seu testemunho de uma tentante que tentou por muitas vezes e passou por um processo bem desafiador de espera. E aqui ela compartilha um pouco como foi esse processo e os aprendizados que ela teve. Então, eu tinha uma visão muito fechada de que seria só sobre isso. E como eu não estava vivendo antes essa estação, para mim não fazia muito sentido eu fazer essa leitura. Erro e engano meu, porque esse livro é rico demais. E apesar de ter esse tema como meio que um tema principal, aqui a gente vai ter diversas reflexões e aprendizados que a autora compartilha de coisas que a gente pode aplicar em outras áreas da nossa vida. E eu já vou começar dizendo que, independente de você ser mãe ou pai, esse livro é super recomendado para os cristãos, porque aqui ela vai compartilhar muita coisa com essa ótica mesmo, a perspectiva bíblica. Então, independente de ser mãe, super recomendo essa leitura. De forma simples, com uma escrita bem levinha e cativante. É um livro de 144 páginas, então ele tem capítulos curtos e é uma leitura, assim, muito gostosa de se fazer. A autora, ela vai compartilhar, como eu mencionei para vocês, um pouco do seu testemunho. Ela tentou por muitas vezes e ela teve, tipo assim, mais de 30 negativas. Ela tentando engravidar e receber todos esses nãos, mexendo com as expectativas, lidando com a frustração e muito mais, foi um processo muito desafiador. Eu agora, como mãe, inconscientemente, eu acabo me colocando, sabe, no lugar ali da pessoa, mesmo não tendo vivenciado isso, mas eu imagino como é lidar com essa expectativa, sabe, de olhar para aquele teste e ver se, de fato, ele é positivo, enfim. E deve ter sido realmente muito desafiador. Aqui a gente vai acompanhar um pouquinho sobre os processos que ela lidou nesse tempo de espera. Nossa, gente, eu não consigo, sabe, imaginar ainda assim como deve ter sido mais de 30 tentativas, né, mais de 30 respostas dizendo não, sabe, e como ela realmente encarou esse tempo de espera, os aprendizados que ela teve, o processo que ela precisou vivenciar para hoje ela ter três filhos e literalmente está vivendo, né, algo que o senhor preparou para ela muito mais do que ela poderia imaginar, assim creio eu. Nesse livro, a autora vai compartilhar alguns aprendizados sobre como podemos lidar com o tempo de espera, sobre descanso, confiança no senhor e, principalmente, sobre a motivação do nosso coração. É um livro sobre fé, sobre esperança e sobre um renovo para a nossa vida. O último capítulo é da autora compartilhando alguns testemunhos de pessoas que fizeram a leitura desse livro e foram impactadas de certa forma. E o legal é que alguns desses testemunhos não estão relacionados com a área maternidade e sim pessoas que compartilharam como esses aprendizados, as mensagens que ela traz, de certa forma, pode ser, sim, aplicado em outras áreas. Eu fiz a leitura desse livro junto com outras meninas do Clubinho das Singuletes Literárias. É o meu clube de leitura aqui no YouTube e se você tem interesse em saber mais, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você dar uma conferida. Basicamente, a nossa meta é de ler um livro cristão por mês. É um clube fechado para as mulheres e não existe nada melhor, gente, do que você fazer uma leitura e poder compartilhar aquilo que você leu com outras pessoas. Eu estava esperando finalizar a leitura desse livro para compartilhar com as meninas e foi uma experiência maravilhosa. Já tivemos a nossa reunião. Eu esperei esse momento também para eu saber como foi a perspectiva dessas meninas com relação à leitura para depois eu vir aqui compartilhar a resenha com vocês. Falando mais sobre a minha experiência em si, no primeiro dia que eu comecei essa leitura, nossa, gente, aconteceu algo assim incrível. Eu já tenho um grande testemunho para compartilhar. Eu poderia estar, dentre uma das pessoas que compartilhou o testemunho no último capítulo, poderia estar o meu lá, porque foi assim, algo muito, muito especial. Em resumo, no dia que eu fiz a leitura, eu recebi uma resposta que eu estava aguardando há muitos meses. Foram meses de espera. No meio dessa caminhada, eu recebi uma negativa e aí eu voltei a tentar novamente, sabe? Eu senti de Deus de não desistir, de não parar, mas continuar tentando e confiando que o tempo de Deus, ele é perfeito. Eu estou me referindo ao visto da minha mãe para poder vir para o Canadá, mesmo como um turista, é preciso ter um visto. E todo o processo, ele é demorado, de certa forma. Leva alguns meses. E quando fomos para o Brasil, em dezembro de 2023, aplicamos para o visto da minha família, da minha mãe, meu pai e do meu irmão, para que eles pudessem estar aqui no período em que Sophie nasceu, em abril. Então, a gente lidou com a antecipação, aplicamos em dezembro e faltando poucas semanas para o nascimento de Sophie, e infelizmente recebemos a notícia de que os vistos tinham sido negados. E aquilo me deixou muito, muito triste. Foram tantos meses idealizando o momento da minha família estar aqui para a chegada da primeira filha, a primeira neta. A gente esperou de coração que realmente isso fosse acontecer. E naquele momento que eu recebi a negativa, o primeiro dia, eu fiquei arrasada, gente. Porque todo o sonho que eu tive, né? E parece que foi por água abaixo. E eu me permiti ficar mal, triste, chorar. Só que no final, eu sentia que não era o fim. Eu sentia que, de fato, a última palavra viria de Deus. E que esse não, essa negativa, tinha um propósito. E na mesma semana, eu senti de aplicar novamente, no caso, só para a minha mãe, por questões financeiras e muito mais, para focar no dela, para ver se ela conseguiria vir a tempo. Apesar de sentir que não seria, talvez, possível, né? Pela questão do prazo mesmo, que eles informam que precisa para fazer toda a análise das papeladas e muito mais, dos documentos. Mas aquela esperança ainda estava brotando no meu coração. E a certeza de que ia dar certo. Gente, não sei o que foi que aconteceu. Aliás, eu sei. É Deus. Essas coisas assim, é Deus. Ele colocou no meu coração uma esperança, uma paz. E foi isso que estava ali florescendo em mim. Infelizmente, a minha mãe não esteve aqui no período que Sophie nasceu. Foi um momento muito desafiador lidar com essa questão e também com a parte do puerpério. Mas, no fundo, eu também estava ciente de que os planos de Deus, eles são os melhores para a nossa vida e que a gente olha só um passo à nossa frente. Mas Deus, Ele conhece toda a nossa trajetória. E Ele sabe o tempo certo. Ele sabe o momento certo. E, enfim... E eu descansava. Apesar de ter um pouquinho, assim, da tristeza humana, sabe? Normal e natural. O que mais estava movendo o meu coração, a minha mente, as minhas emoções, era essa esperança e certeza de que os planos de Deus são melhores e maiores do que o meu. E segui lidando aí com o desafio do puerpério, esperando uma resposta. E foi quando, no dia que eu comecei essa leitura, estava lendo o capítulo sobre o tempo e foram tantos trechos que eu destaquei aqui que mexeu tanto comigo. E, gente, literalmente, no momento que eu estava fazendo a leitura, a pessoa que estava nos ajudando com toda a papelada da minha mãe, ela me mandou um e-mail falando que ela não tinha tido nenhuma atualização. E aí, ok. Ela sempre me dava feedbacks para eu saber como é que estava o processo. E, ok, descansei o meu coração. Continuei a leitura e ali destacando os trechos, falando sobre o tempo de Deus, que é diferente do nosso, enfim. E muitas coisas, assim, eu ministrando na minha vida. E eu até estranhei, assim, sabe? Olhando agora para trás. Por quê? Eu lido com a questão da ansiedade. E nesse dia em específico que eu recebi mais uma resposta de tipo, ok, a gente não tem nenhum posicionamento sobre, eu continuei em paz, continuei tranquila, não foi algo que me deixou ansiosa. Enfim, nesse segundo processo, eu estava mais tranquila do que no primeiro. Aí, minutos depois, eu ainda estava fazendo a leitura do livro, a pessoa me mandou uma mensagem dizendo que ela atualizou o site e aí viu que tinha uma mensagem lá. E a mensagem foi que o visto da minha mãe foi aprovado. E eu estou muito, muito feliz em compartilhar isso com vocês. E, de fato, essa experiência, ela mudou a minha perspectiva na hora de fazer essa leitura. Porque quando escolhemos no Clubinho esse livro, eu já pensei, né? Ah, eu acho que o que eu estou lidando, né? A espera que eu tenho na minha vida é essa questão, né? Que estava incerta do visto da minha mãe. É uma das coisas, assim, mais, eu acho que, significativas. A gente sempre está esperando algo, a gente sempre está em busca de algo, mas eu acho que, assim, bem significativo era isso. E, no dia que eu comecei a leitura, esse milagre aconteceu, o Senhor nos abençoou. E, então, eu fiz a leitura do livro com uma outra perspectiva, agora já tendo a bênção em minhas mãos. Então, em breve, estarei desfrutando desse momento muito especial, desse milagre, desse presente de Deus para as nossas vidas. Tem um assunto bem interessante que a autora traz, que é sobre a questão da motivação do nosso coração e, principalmente, sobre os sonhos. É muito bom sonharmos, mas precisamos ter cuidado sobre o local onde estamos colocando os nossos sonhos, para que eles não venham estar sendo o centro da nossa vida, para que a gente não viva só pensando naquilo que a gente deseja realizar e esqueça de viver o presente. E esse foi um dos temas abordados no livro que mexeu muito comigo, porque eu lembro de, no meio já da leitura, outra coisa surgir no meu coração, outra coisa aparecer para que surgisse, tipo, um outro motivo para eu esperar, uma outra busca, um outro desejo. Daí eu fiquei refletindo, será que eu nunca vou estar satisfeita? Eu acabei de ter uma vitória, acabei de receber algo que eu estava esperando há meses e agora o meu coração já está querendo colocar nesse espaço um outro sonho para que eu fique motivada pelo sonho e não me sinta, sabe, completa, como se eu não tivesse sonhos eu estaria faltando algo. Entende? Não sei se faz sentido, mas a autora, ela aborda um pouco sobre isso e me fez refletir bastante e eu até escrevi um texto sobre esse assunto e eu compartilhei lá no Insta, eu vou deixar aqui abaixo a reflexão para você dar uma conferida depois. Então precisamos ter muito cuidado com a motivação do nosso coração, com aquilo que de fato esperamos e entender o tempo de espera como um tempo precioso, um tempo necessário para a nossa formação, para o nosso relacionamento com Deus e saber que o Senhor usa desse tempo para trabalhar em nossa vida. Essas foram algumas das reflexões que eu tive através dessa leitura e mais uma vez preciso dizer para vocês que esse livro vai muito além do quesito maternidade. Apesar da autora compartilhar isso, o seu testemunho de vida, aqui a gente vai ter tantos aprendizados que como eu mencionei podemos aplicar em outras áreas da nossa vida. Porque estamos sempre sonhando, estamos sempre em busca de algo e em alguma fase lidando com o tempo da espera e o importante é saber como podemos lidar com esse tempo. E eu amei ouvir das meninas do clubinho como é que foi a experiência de leitura delas. De fato, cada uma conseguiu absorver algo diferente, compartilhar até com perspectiva diferente o assunto e muitas pegou os aprendizados e aplicaram em suas vidas em áreas diferentes. Então isso que foi o mais incrível. Eu tive essas reflexões e esse testemunho com relação a algo voltado a um processo familiar, vamos dizer assim. Já teve amigas que aplicaram isso no quesito saúde, no quesito de cura, enfim, já teve outras que aplicou em relacionamento, enfim. Foi algo assim muito, muito bacana compartilhar e receber também das meninas. Então se você está em busca de um livro levinho com uma escrita bem envolvente e objetiva também, sobre espera, sobre o tempo de Deus, sobre descanso, sobre confiar. Eu super recomendo esse livro. Se você já leu, comenta aqui abaixo, me diz o que é que você achou que eu quero muito saber. Esse livro se tornou um favorito para mim, um favorito desse ano e provavelmente favorito da vida. E eu até comprei o livro físico. Porque assim, gente, quando eu leio um livro pelo Kindle e eu gosto muito dele, eu preciso ter o livro físico aqui na minha estante. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e também compartilhar o vídeo com outras pessoas porque dica boa é dica compartilhada. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais. TIEs. Paz. E. Legenda por Sônia Ruberti